Olá, tudo bem com vocês? Antes de iniciar nossa aula, vamos agradecer a Papai do Céu por mais uma semana que se inicia. Vamos agradecer. Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma semana que inicia. Abençoa a minha família, abençoa a minha casa e meu lar. Amém. Nossa aula de hoje é de matemática. Tia tem aqui em mãos, olha, uma trena. Por que Tia está com essa trena em mãos? Ó, com essa trena aqui, Tia pode medir quantos metros tem esta mesa. Tia pode medir quantos metros tem esta sala. Tia pode medir quantos metros tem este quadro. Através de que? Da trena. Se Tia falou a questão de metros, então nosso assunto de hoje é o que? Medidas de comprimento. Olha que interessante. Medidas de comprimento, sim. Então, a palavra-chave do assunto de medidas de comprimento é quem? Metro. Através de um metro, eu posso medir a minha altura. Tia tem um metro e sessenta. Tia tem que usar o que para saber a altura? Um metro. Tia também, através de um metro, Tia pode saber o que? A largura de uma casa, a largura deste quadro, através do que? Do metro. E também outras dimensões. Quando a mamãe for comprar um tecido, a mamãe vai dizer eu quero tantos metros de tecido, eu quero tantos metros de fita. Só que aqui também tem outro assunto. Aí, outro assunto, ó. A área de figuras planas. Olha que interessante. É tanto que a gente estudou na aula passada a questão das figuras, não foi? Retângulo, triângulo, quadrado. Ó, a questão da área, quando vai achar as figuras planas, vamos trabalhar o que? Com a área, representando o que? A letrinha A. Só que esse A tem que achar o que? Letrinha maiúscula. Preste atenção. Tia colocou aqui, ó, este desenho aqui, que fala de quê? De uma área, ou seja, um retângulo. E esse retângulo, A, a altura dele é 8 centímetros e a largura é 6 centímetros. Como é que Tia vai fazer este cálculo? Tia não pode esquecer que antes de fazer o cálculo, tem que fazer o quê? Usar a letrinha A. O A maiúsculo, ó. Tia colocou aqui, A é igual. Tia pegou os 6 centímetros que está aqui, colocou aqui, colocou aqui apenas o 6 e multiplicou pelo número 8, ou seja, altura vezes largura. Repete a letrinha A, que está aqui, sinalzinho de igual que faz a multiplicação, que vocês estudaram. 6 vezes 8, 48. Ô, Tia, por que tem aí centímetros, metros, o quê? Quadrado. Por que a gente está falando o quê? Da área das figuras, o quê? Plana, tá certo? Agora a Tia vai explicar a vocês a questão ainda da medida de comprimento, que tem a questão dos múltiplos e submúltiplos, e vocês conhecem. Olha isso aqui, ó. Então, Tia colocou aqui, KM, HM e DAM. Esses três aqui são o quê? Os múltiplos do metro, ou seja, são maiores que o metro. Tia vai explicar um de cada vez. Este aqui, ó, que Tia colocou, DM, CM e MM, são os submúltiplos de quem? Do metro. Então, são menores que o metro. E agora eu vou explicar cada um. Ó, primeiro, isto aqui é muito conhecido, KM, quilômetro. Se eu vou fazer uma caminhada, mais ou menos eu tenho em mente quantos quilômetros eu vou caminhar. Se é dois quilômetros, se é três. Então, eu vou usar isto aqui, ó, KM, que representa o quê? Quilômetro. Se você vai viajar no seu carro, você sabe. Se eu vou de Guarabira a João Pessoa, eu sei quantos quilômetros é que eu vou gastar. Está certo? Este aqui, ó, HM, como se chama ele, ó? Ectômetro. Este aqui representa o quê? Cem vezes maior que o metro. E quilômetro, Tia? Mil. Representa mil, ou seja, mil vezes maior que o metro. Olha isso aqui. D-A-M, decâmetro, ou seja, 10 metros ou 10 vezes maior que o metro. Então, estes três que te explicou, quilômetro, hectômetro e decâmetro, são o quê? Os múltiplos do metro. Preste atenção. Já agora, Tia, tem aqui, ó, D-M, decâmetro, é 0,1 do metro, ou seja, 10 vezes menor que o metro. Este aqui é o C-M, ó, centímetro, como é, Tia, 0,01 do metro, ou seja, 100 vezes menor que o metro. E este aqui, o N-M, é o milímetro, ó, 0,001 do metro, ou seja, mil vezes menor que o metro. Então, estes três que Tia falou, é o quê? É o submúltiplos, os menores. Só que Tia encontrou essa palavra-chave aqui, ó, quilômetro. Quilômetro, quilômetro, é o múltiplo mais usado do metro. É este aqui, ó, quilômetro. Se você for abreviar, é o quê? K-N. Este aqui, Tia, centímetro, sim, é o submúltiplo mais usado do metro. Não esqueça, entendeu? Ó, então, Tia falou sobre o quê? A medida de comprimento, quem é a palavra-chave? Metro. Tia falou sobre o quê? A área das figuras planas. Como faz a questão de resolver? Usa a letra A, letrinha A, maior, cústula e faz o quê? A multiplicação. E não pode esquecer que na resposta de Deus é o quê? Centímetros e o quê? Quadrado. Vocês prestaram bem atenção na aula, vamos fazer o quê? A nossa prática. Preste bem atenção, Tia colocou o exemplo de cada questão. Essa primeira aqui, está na página 119, é o número 3, que fala a questão de uma pessoa, o que é colocar um carpete no piso. Só que fala a questão de um quadrado. Tia explicou na aula, tem que usar o quê? A. A representa o quê? A área. Igual. O 15, o quê? 15 metros. Como falou, que ele vai fazer o quê? Quer saber quanto ele vai gastar de metro. Então, 15 vezes 15. Você repete o A, que representa a área, e multiplica. Que deu esse valor aqui, ó. 225 metros, o quê? Quadrado. Por que tem esse 12? Esse 12 é a questão do valor do metro. Então, pegou o 12 e multiplicou pelo resultado da área. Ao final, ele gastou R$ 2.700. Essa outra questão aqui, está no número 7, que fala a questão de uma pessoa colocar uma cerca. E esta cerca, ela tem 39,8 metro. E ele quer saber a questão do quadrado. Então, foi que tinha fez? Multiplicou pelo número 4. A resposta aqui multiplicou por 3. Por quê? Fala a questão de quanto ele vai gastar a questão do barame, dando 3 voltas. Então, o resultado surgiu aqui, ó. 477,6 metros. Essa questão aqui, da página 119, vocês vão observar esse modelo e fazer as outras. Fala a questão do quê? Da área também. A área é 1,5 dividido por 2. Fez a divisão do quanto? 0,75 metro. Então, você vai pegar a área, vai multiplicar pelo pi, que é um símbolo matemático, que está na página 118, que representa isso aqui, ó. 3,14. Vocês vão observar na página 118 que tem. Multiplicou por esse valor duas vezes. Então, surgiu o quê? Este valor aqui. Em metros quadrados. E na página 3, preste atenção, tem o número 3 aí. Está, eu estou em 9 metros, eu quero ir para centímetros. Se eu estou em metro, eu quero ir para centímetros, quantos zeros eu vou utilizar? Ó, eu estou em metro. Depois de metro, vem quem? Vem decímetros e centímetros. Então, aqui eu uso o quê? Dois zeros. E o número 2, você vai observar aqui que eu coloco o exemplo da letra C. Você vai fazer o quê? A adição. E não esquecer no final de usar o quê? Método. Então, preste bem atenção e vamos fazer o quê? A nossa atividade no livro. A nossa atividade está na página 116. Preste atenção no número 1. Tem um quadro aí com várias palavras. Você vai observar e vai responder a letra A, B, C e D. O número 2, você vai colocar quem são os múltiplos de um metro na letra A e B, quem são os submúltiplos. O número 3, você vai fazer a conversão com muita atenção. Observar. Por exemplo, 9. Eu estou em metro, eu quero ir para centímetro. Quantos zeros eu vou colocar? Tem a letra A, B, C, D e E. O número 4 é o mesmo estilo do número 3. Você vai observar. Você está em metro, eu quero ir para centímetros. O número 5, você vai fazer o quê? Adição desses números que estão aí. E não pode esquecer que a resposta tem que estar o quê? Em metros. 117 tem aí um cálculo muito interessante. Fala da altura de Carlos, que ele tem 1,82m. Já a Júlia tem 1,65m. Então, você vai ter que fazer uma subtração para descobrir qual a diferença da altura entre Carlos e Júlia. O número 7 fala a questão do quê? De um terreno aí. A questão da metragem, você vai multiplicar por quem? Pelo número 4, que fala sobre o quadrado. E depois a resposta multiplicar pelo número 3, que são as voltas do arame. Na 118, você vai contar primeiro as cores do quadro verde. E vai dizer quantos tem. E vai representar o quê? Em centímetros o quê? Quadrado. A letra A, B e C. E na página 119, tem aí a questão de um retângulo. Você vai fazer o quê? A multiplicação da área. Não esquecendo que a resposta é em centímetro o quê? Quadrado. A A e a B. E o número 3, você vai fazer o quê? A área. Fala aí. Quantos metros? Vai fazer o quê? A multiplicação. E o número 4 também, fala sobre uma área. Vai fazer o quê? Multiplicação. Não esqueçam. Cuidado. Fala sobre metros o quê? Quadrado. Tchau. Até a próxima atividade. Obrigado. 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 Obrigado.